Eu tô aqui em frente ao Centro Jorge Pompidou. Bom, estamos falando então da arquitetura high-tech do Renzo Piano. E é disso que eu vou falar. A arquitetura high-tech, então, tem como uma estética toda voltada pra um desenvolvimento tecnológico. Estamos falando de uma arquitetura que com uma aparência super moderna, mas eu tô falando de algo da década de 70. Foi inaugurado na década de 70. Olha que incrível isso, né? Bom, a gente tem que lembrar que na década de 70 estava acontecendo ainda a questão entre o capitalismo e o comunismo, o socialismo da União Soviética e os Estados Unidos. Então, havia, sim, uma corrida armamentista acontecendo, escudos anti-mísseis cada vez mais eficientes e desenvolvendo. Interessante que nessa década de 70 está acontecendo a inauguração da Microsoft e também do filme Guerra nas Estrelas. Estamos falando de uma estética onde foguetes estão cada vez sendo mais falados, plataformas de lançamento também cada vez mais mostradas na televisão. Então, a gente está falando de uma arquitetura em que também trata-se disso. Eu não estou querendo mostrar que a arquitetura é futurista, e sim tentando relacionar esse tipo de arquitetura, que é a high-tech, que é daquele momento da década de 70, com o que estava acontecendo naquele momento. E é interessante que essa arquitetura aqui, a gente consegue ver tudo o que está exposto, desde as escadas rolantes que estão ali fora, a gente consegue ver todo o movimento acontecendo e também tudo o que se passa de dentro para fora. É como se essa arquitetura estivesse trazendo o seu interior para o seu exterior. É como se ela estivesse sendo virada do avesso. Isso que é interessante. E todas as tubulações são expostas, não dá para a gente ver nesse ângulo que eu estou mostrando agora, mas pelos fundos a gente consegue ver várias cores de tubulação. Cada cor é referente a algo especificamente, ou é de água, ou é de ar, ou é de ar-condicionado, aquecedor, aquecimento do local. Então, dependendo da tubulação, tem cores diferentes. A gente está, então, mostrando uma arquitetura esplendorosa da década de 70. Valeu!